Fala aí, pessoal! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, galera! Estou hoje mais um dia no CSGO.net. Estou com o Mike, estou com o pessoal aí, dão oi. Estou com o Adão aí, M9 também, não sei se está aí. E... Cara, mil dólares, mil bônus points, pessoal. Hoje a gente vai abrir na loucura aqui. Xaropim! Cara, tudo de Operation, bora? Pessoal, eu vou fazer uma tática que é muito antiga. Quem acompanha está ligado. Esse bônus de hoje a gente vai abrir na loucura, na tática antiga, que é não ver o que está vindo. Vamos ver aqui, velho. Cara, antigamente estava bom. Tem vezes que dá ruim, mas antigamente estava bom normalmente, tá? Vamos ver aqui. Tem que ter, né, mano? Tem que ter. Tem que ter as táticas, senão não... A última a gente veio. A última... Tá, pô. 23, 48, 65. Vamos ver. Ó, até agora... Cara, ó, interessante aqui, tá? Essa fileira é interessante. Essa fileira aqui só tem 3, mais ou menos. Opa, chroma... Cara, essa chroma aqui podia ser 60 doll. Pessoal... Hum... É... É, pessoal. Cara... Nossa, deu muito ruim. Cara, normalmente mil bônus pontos está virando 800, cara. A gente... Nossa, cara, deu muito ruim a mandinga, tá, cara? Deu muito ruim. Vai, Xeropi. 1.400 dólares. Começa cacau. Caraca, 300 dólar. Humilde. Ó, tá na promoção, tá? Tá 60... Ah, não, é 5,60 ali. Humilde. Ó lá, Mike. Lavou sua boca, Mike. 3,70. Aí, ó, drogou. Qual, Mike? 10, 5, 20. Ó, uma... Vai ir sem strike? Uma Fire... Cara, faz muito tempo que eu não venho Fire Serpent, tá, cara? Vou fazer um vídeo esse dia caçando a Fire Serpent. Só porque eu falei passou duas. 69. Qual o cauto, Odão? Qual delas? É o outro é mais humilde que o Xeropi ainda, tá ligado? Misericórdia. Meu Deus do céu. Que calma. Tá, dei minha vez agora. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Lembrando, pessoal. Código Pomba aí. Se você depositar mil dólares, você ganha 40% de bônus. Mas brin... Opa! Ó, ó. 300. Recuperei, porque o Tordão perdeu ali um pouco. Cara, código Pomba aqui, você ganha 40% de bônus. Ou seja, se eu depositar mil, três mil, quatrocentos. Então tudo acima de mil aí, pela lógica, seria Profit. Cara, vamos... Quase, Chorapin, calma. Que? Icing Fire. Chorapin, soltudo, vai vir uma urso. Oi, oi, oi. Meu Deus. Meu Deus. Que pecado, velho. Que pecado. Cara. Vai, Mike. Que? Ah, verdade. Mano, aquela bichezinha de dois mil dólares. Humilde, diria o Chorapin. Humilde. Mano, um minuto, pessoal. Pessoal, voltei. Eu descobri que não tava gravando a voz do pessoal aqui. Mas dá um e novamente aí, pessoal. Tá, oi, opa. Mas bora lá, cara. Bora lá. Vamos continuar. Cara, deu ruim a caldo, Mike. Qual, oi, oi, oi? Oi, oi, oi. Oi, oi. 10 bitcoins. Hum. Tá barato. Ainda bem. Hum, hum. Vamos ver. Ui, oi. Deu muito ruim. Cara, não. Não é revolução. 42, você perdeu no 2 dólares. Tá bom. Minha cal agora. Mano. 10 xícara knife. Bora, Chorapin. 5 facas, Chorapin. Meu Deus. Essa caixa é muita loucura. Essa caixa é muito escanta. Mas tá bom. É muita win, né, velho. Vai, vai. Não, nunca tá bom. Vai, Chorapin. Fala que eu ia abrir 10 dessa caixa, Chorapin. É agora. Dei rápido. Já tem que ser rápido. Senão não vai, não. Aí. Veio. Veio, pô. Só perdemos. 500 dólares. Qual vai? Uma daquela ali, ó. Da... Dessa sniperzinha. Da terceira sniperzinha. Não, uma não. Porque uma, tá louco? Tá do 5. Uma caixa. Que humildade é essa, cara? Dizem que ser humilde nível Xeropin, cara. Ah, que nem. 10 pra 300. Profit, eu achei, hein, cara. Olha lá. 60, 20. Aí, Mike. 60, 101, cara. Aí, ó. Vai, é... Todão. Deixa eu ver. É o Fale. Duas, Chevy. Tem ela ainda? Tem, né? Tem o Fale, hein? E o Shadow é o Fale. Eu falei duas, cara. As duas primeiras é sua. Vamos ver o que viria. É, talvez tenha dado bom. Vamos ver. Será? É. Que? Que? Eita. Eita. Sabe por que que subiu, né? Só da sua C2. Algumas skins baratinhas. Ficou muito cara. Eita. Ficou mais bonita. Eita, cara. Tem que ser. Esse daqui deve ser Star Trek também, velho. Bora lá, mano. Vamos finalizar aqui na... Já pensou? Ó, tá mais barata, ó. Tá mais barata. Ela caiu um pouco. Ela ficou bem feia na sua C2, tá? É, C2? É, ficou bem feia na sua C2. Ela veio. Não, 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 não. Não acredito. Mas, vai lá que duas. 5, cara. Mano, veio. Ela ficou bem feinha essa daqui. A skin dela ficou meio papel. Sei lá. Ficou bonita. Eles devem mexer. Ficou linda agora no inventário. Tá linda, cara. Pessoal, tamo aqui com 1.838 dólares. Profit de 400 dólares em cima do bônus. É isso. CSGonet. Código Pongo. É nóis. Valeu. Dá um tchau aí, pessoal. Falou. Falou. Tchau. 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 Tchau.